Eu tô em oração com você, eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato, mais gente, mais as coisas tudo vai dar certo pra você Confio em Deus, tá? O que eu espero, tá? É o que eu sonho, que você tenha mais de mais, tá? Tocou na minha gata, ela geme, minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama, corto sete chaves e toda minha grana E eu corto no bolso da calça essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo, e esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dó, dá o cheiro, dá o cheiro, dá a bola E eu, ela desce na pia, ela joga um pouco de cor E eu, joga esse dó, dá o cheiro, dá a bola E eu, ela desce na pia, ela joga um pouco de cor Autodidata é meu fogo, sempre aprendendo a fazer tudo Autodidata é meu fogo, do meu lado tá um nego blue Na frente ele é com cor E eu, joga esse bicho, ela quer ser metal, mas tá na cama do tal E ela quer muito mais, tudo pra doida, vai desativar e não é negar E eu, trouxe esse slum, já bordei na vó Avisei pra família, só volto amanhã Ela pede, ela quer prazer, é diva, tá doida, ela é esse passe E eu, eu sou a inversão da minha quebrantismo E cê quer saber como eu faço de neve Olha o brilho do bater, é saber quem foi do bebê Meu mano, tem o faro do quê? Que love só liga o dê Olha o brilho do bater, é saber quem foi do bebê Meu mano, tem o faro do quê? Que love só liga Minha cadela geme, minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama, corta sete chaves, toda a minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dó Carro cheiro, tá marado E ela, ela desce na pique, ela joga Poco de couro, não deixa de sim E eu, joga esse dó Carro cheiro, tá marado E ela, ela desce na pique, ela joga Poco de couro, não deixa de sim E eu, joga esse dó Carro cheiro, tá marado E ela, ela desce na pique, ela joga Poco de couro, não deixa de sim E eu, joga esse dó Carro cheiro, tá marado E ela, ela desce na pique, ela joga Poco de couro, não deixa de só Beijo pra você, filhinho colo E boa sorte pra você, é o que eu desejo pra você Eu tô em oração com você Eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato Mais ainda, mais as coisas, tudo vai dar certo pra você Confio em Deus, tá? É o que eu sonho, que você tenha mais mais Dizem um passe do Chocolate na minha cadeira, ela geme Minha bad bitch é fã number one Eles querem o segredo da fama Quarto, sete chefs, toda minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dó Carro cheiro, tá marado E ela, ela desce na pique, ela joga Poco de couro, não deixa de sim E eu, joga esse dó, no carro cheio da amarela E ela desce na piscina, ela joga um pouco de cunho Não deixa de sol, não deixa de sol, não, não Autodidata é meu vulgo, sempre aprendendo Já fazer tudo, pro meu lado tá um nego blu Se na frente ele é um cunho Pela cabeça, ela quer ser minha cama, mas tá na cama do dó E ela quer muito mais, tudo pra doida Pra desativar, não é nega? E eu, trouxe esse som, já volei na vó Avisei com a família, só volto amanhã O que ela pede, ela quer me trazer É diva, tá doida, ela se impasse O que eu sou? Mas não é só tio da minha quebrança Esmalto meu nome, né? E cê quer saber como eu faço direito? E é? Olha o brilho do paté, essa make foi do bebê Meu mano, tem o faro do quê? Que love, só liga o der Olha o brilho do paté, essa make foi do bebê Meu mano, tem o faro do quê? Que love, só liga Minha cadela geme Minha bad bitch é for number one Eles querem o segredo da fama Quarto sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu jogue-se-do Caucheta Marala Lala Ela descina Ela joga Foco de cuna Mmoxa de cena Eu jogue-se-do Caucheta Marala Lala Ela joga Foco de cuna Puxa de cena Beijo pra você, filha no colo e boa sorte pra você, é o que eu desejo pra você Eu tô em oração com você, eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato, mais ainda e mais as coisas tudo vai dar certo pra você Confiando em Deus, tá? Que eu espero, tá? É o que eu sonho, que você tenha mais oração Tocou na minha gata, ela geme, minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama, forte, sete chaps, toda a minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dó, tá? Carro cheio, tá? E ela desce na pãe, ela joga um pouco de coro E eu, joga esse dó, tá? Carro cheio, tá? Há, Ła, lá, lá, lá Ela desce na pãe, ela joga um pouco de coro E eu, coisa de sobra, não, não Autodidato é meu vulgo Sempre aprendeu que a fazer tudo No meu lado tá o Negoolor A minha frente lhe é o corpo Ela quer, esse merda, ela entra na cama do caldo E ela quer muito mais, tudo pra doida Pai, que já te falha, na nega E eu, trouxe esse Zack, já volei na pan Apisei pra família, só volta amanhã Ela pede, ela quer prazer Ela é diva, tá doida? Ela é esse prazer Porque eu tô o mais versátil da minha quebração Precisa tomar nome nele E cê quer saber como eu faço, direi que é Olha o brilho do paté Essa peguei foi do bebê Meu mano tem o faro do quê? Que é love, só liga o der Olha o brilho do paté Essa peguei foi do bebê Meu mano tem o faro do quê? Que é love, só liga Minha cadela geme, hum Minha bad bitch é for number one Eles querem o segredo da fama Quarto, sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da calça essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu jogo esse dó Calcheta, amarela E ela desce na paca Ela joga um pouco de couro, não deixa de fim E eu jogo esse dó Calcheta, amarela E ela desce na paca Ela joga um pouco de couro, não deixa de fim E eu jogo esse dó Calcheta, amarela E ela desce na paca Ela joga um pouco de couro, não deixa de fim E eu jogo esse dó Calcheta, amarela E ela desce na paca Ela joga um pouco de couro, não deixa de fim Beijo pra você, filha no colo E boa sorte pra você É o que eu desejo pra você Eu tô em oração com você Eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato Mais gente, mais as coisas tudo vai dar certo pra você Confio em Deus, tá? É que eu espero, tá? É, o que eu sonho? Que você tenha mais prazer, tá? Tocou na minha gata, ela geme Minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama Porto sete chaps e toda a minha grana E eu guardo no bolso da calça essas notas, nego E ela só gosta de me dar no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu jogo esse dó Calcheta, amarela E ela desce na paca Ela joga um pouco de couro, não deixa de fim E eu jogo esse dó Calcheta, amarela E ela desce na paca Ela joga um pouco de couro, não deixa de sol Não deixa de sol, não, não Autodidata é meu vulgo Sempre aprendi a fazer tudo Do meu lado tá um nego, blu Uma frente, ele é um coto Pega a bitch, ela quer ser minha cama Ela tá na cama, do tal E ela quer muito mais Tudo pra doida, vai te satisfaz, né, nega? E eu trouxe esse escravo Já volei na vã Avisei com a família, só volto amanhã Ela pede, ela quer me prazer É diva, tá doida, ela é sim prazer E eu sou o mais É só te dar minha quebrada Eu já mando meu nome, nega E cê quer saber como eu faço, tinei Que é? Olha o brilho do paté Essa peguei foi do bebê Meu mano, tem o faro do quê? Que é love, só liga o dedo Olha o brilho do paté Essa peguei foi do bebê Meu mano, tem o faro do quê? Que é love, só liga Minha cadela geme, hum Minha bad bitch é fan number one Eles querem o segredo da fama Quarto, sete chaves, toda minha grana E eu guardo no bolso da calça essas notas, nego E ela só dá, só diga, me dá